Mais um fórum de colaboração aqui do cantor Bad Bunny, só que esse aqui ele mistura dois tênis. Pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Níquez e eu amo falar sobre tênis e se você também gosta, então já segue aqui pra mais. Sim, esse tênis mistura dois tênis, ele tem a silhueta Forum e a silhueta Power Face da Adidas também. Uma curiosidade é que esse tênis aqui, o lançamento original dele foi no ano passado, em fevereiro de janeiro, fevereiro do ano passado, e ele só veio das caras aqui em terras brasileiras somente agora no último 26 de agosto. Outro ponto interessante desse tênis é que ele, você pode ver que ele tem uma paleta de cores um pouco colorida, diferente dos tênis aí do Bad Bunny, que nós vemos sempre num padrão de cor só. E diferente dos modelos do Forum do Bad Bunny, que são bem robustos e grandões, esse aqui ele é um pouco mais fininho, seguindo a linha do Power Face e do Forum também normal. Mas não se engane, todo o padrão de construção, qualidade, materiais e entrega seguem o padrão aí dos outros tênis também, com alta qualidade. Eu só ainda não sei direito porque que ele colocou esse velcro aqui atrás, mas vamos ver então, se liga no detalhe. Bom, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito das colaborações do Menino Benito com o Adidas, e esse aqui não podia faltar na coleção. Começando pela sua entrega, a sua caixa segue o padrão, né, duas, três listas aqui na frente, com o olho aqui do Bad Bunny, né, os padrões de nome do Bad Bunny na lateral, e o estilo gaveta sempre tendo aqui, e o visto a si, né, vemos aqui também uma cedra padrão com o nome Adidas, e internamente nós temos uma cedra simples, né, que cobre os pares, tá? Ainda na caixa nós temos dois Extra Lace, que vamos falar deles daqui a pouco, e nós temos uma Dust Bag, que segue também o padrão de entrega aí dos outros Bad Bunnies. Por todo o cabedal do tênis nós vamos ver materiais como Nobook, couro liso, nylon também, de alta qualidade, fios de nylon, né, e alguns detalhes interessantes e várias cores diferentes. O Nobook aparece na cor creme aqui na Toy Box, pegando também a parte da lateral, indo pra parte do rio também, e nós temos Nobook preto, aqui na parte dos passadores também. Já o couro liso aparece aqui nesse rosinha aqui, nessa parte da frente da Toy Box, nós temos aqui nas laterais também, nas três listras, e nós temos aqui no apoio de calcanhar, né, que ele coloca aqui um secundário, nesse verde limão, e aqui na parte traseira aqui, nesse calcanhar removível aqui com velcro. E esse azul que aparece aqui no tênis, ele é tipo uma borracha que ele pega aqui, servindo aqui de um estabilizador de calcanhar. E um detalhe especial fica aqui para o nome do cantor, né, Benito, bem na lateral do tênis. As partes em nylon do tênis aparecem aqui em cima na Toy Box, na língua, tanto na primeira quanto na secundária, e nas laterais do tênis também. O lace que vem passado é esse amarelo aí, seguindo tons aí do tênis, e ele acompanha ainda dois extra lace, um preto e um roxinho, sendo todos eles refletivos. Ah, um detalhe legal para esse lace roxinho aqui, é que ele faz menção a essa pecinha do passador aqui na parte de cima do tênis, fazendo a combinação. Sendo outro padrão também dos tênis do Bad Bunny, nós temos aqui a língua dupla, um com o olho aqui em silicone, né, o olho do Bad Bunny, e na parte de dentro nós temos o símbolo da Adidas, sendo a parte de dentro no creme, né, que segue o padrão do tênis, e na parte de fora nós temos esse azul escuro, mas puxado para o preto. Ah, dois detalhes interessantes. O primeiro é que nos passadores, que eles não passam por dentro do couro, eles são peças de plástico aqui de alta resistência, e a segunda curiosidade também são as ponteiras do Bad Bunny, que todos eles levam o nome do cantor. Já a sua parte interna, vocês podem ver que ela é revertida em tecido, e o detalhe especial fica aqui para o apoio secundário do calcanhar, com esse couro aqui em verde e limão, e a sua palmilha nós temos ali os detalhes da Adidas, os símbolos da Adidas e o coelho do Bad Bunny, no rosinha lá do extra lace. Mas sério, eu não sei para que eles colocaram esse velcro aqui, aqui atrás, sendo que não vem nenhum patch extra para você colocar no lugar. É um detalhe do tênis também, ele sai toda essa parte aqui em velcro. Sua entressola segue com esses padrões aqui, nessa cor meio creme, puxada para o amarelo, mostarda, né? Com detalhes aqui que lembram bastante o Power Phase e o nome Adidas aqui atrás também. E o seu solado com padrões diferentes aí do Adidas Forum, lembrando aqui também o padrão do Adidas Power Phase embaixo, com o nome Adidas e o Trifoil aqui nessa região. Sobre o tamanho, para mim ele é TTS, eu uso 42, peguei esse 42 e fica perfeito no pé. Esse pau eu peguei com a Pri, eu vou deixar ela marcada aqui, ela é da própria Adidas, se você quiser um par desse, corre que ainda dá tempo, pois ele está se acabando. E se você gostou desse review bem detalhado, já curte, compartilha com quem gosta de Adidas e do cantor Bad Bunny e até a próxima, valeu!